Aí ó, aqui a gente não brinca de subir morro não, aqui a gente sobe de verdade mesmo, ó, a torre lá em cima lá, era o desafio, aí ó, aí ó, aqui não tem mimimi não, terror de boca é chupeta aí, aqui não tem mimimi não, a gente não brinca de subir morro não, a gente sobe de verdade, aí ó, morro da torre aqui no Imbura, 21 de inclinação, aí ó, vem que tem neguinho, vem que tem, fica com esse negócio de asfalto não, faço speed não, não gosto de correria não, aqui é no talento e no amor aí ó, aí ó, fica de mimimi não, vem caraca em cima aí ó, torre aqui em cima aqui ó, só cumprir o desafio, aí ó, pode faltar lá embaixo, só pegar e subir, valeu, depois me conta.